A segunda sessão ordinária do Comitê Técnico Especializado da União Africana sobre Transportes, Infraestrutura Transcontinental e Interregional, Energia e Turismo, concentra-se nas ações acordadas e efetivamente organizadas e empreendidas nos vários planos de ação, tendo como principais objetivos a avaliação dos progressos e atualização dos planos de ação adotados em março de 2017 em Lomé-Togo, assim como analisar os desafios futuros e chegar a consensos sobre os caminhos a seguir. Entre os objetivos destacam-se a criação de uma Organização Africana do Turismo e a doação do Quadro Estratégico do Turismo Africano 2019-2028. Este encontro reúne os ministros responsáveis pelos setores dos transportes, energia, infraestrutura e turismo e os diretores e assessores que os acompanham, bem como especialistas das instituições especializadas da União Africana, totalizando mais de 500 dirigentes e profissionais. De acordo com o programa Sessão Ministerial, irá concentrar-se no desenvolvimento das infraestruturas de transporte e energia, bem como no turismo, temas que se pretende analisar no âmbito das metas preconizadas na Agenda 2063 da União Africana. A sessão concluir-se-á com a adoção da Declaração de Cairo e a adoção dos vários planos de ação revistos e atualizados.